Menina, sapeca, kikika com a perna aberta Agora eu quero ver se você aguenta a pressão Agora eu quero ver se você aguenta a pressão Pressão, pressão Tá com xerex, 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 xerecão no chão Tá com xerex, 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 xerecão no chão Tá com xerex, 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 xerexão no chão Tacab, 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 tacab no grau Agora eu quero ver se você aguenta pressão Pressão, pressão Tacab, 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 tacab no chão Tacab, 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 tacab no chão Agora eu quero ver se você aguenta pressão Pressão, pressão Taca o xerec, 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 xerecão no chão Taca o xerec, 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 xerecão no chão Tacab, 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 tacab no grau Agora eu quero ver se você aguenta pressão Agora eu quero ver se você aguenta pressão Agora eu quero ver se você aguenta pressão Pressão, pressão Tacab, 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 tacab no chão Cicando, cacab, tacab, tacab ou cacab, tacab, tacab E-e-e-e-n noise